Os Estados Unidos, apesar de ter um perfil parecido de problemas desenvolvidos vendendo, e aí a gente até, em outro episódio aqui do Cashless, falou sobre especificamente moedas digitais em países desenvolvidos, vai aparecer em algum lugar aqui para o pessoal clicar, mas eles têm um problema muito específico deles, que é a questão do dólar ser a moeda de reserva internacional. E aí essa movimentação chinesa de possível internacionalização, da CBDC deles e do dólar digital, ajudou a empurrar um pouquinho para frente a discussão do dólar digital, que estava bem parada em 2021, ela avançou mais no final de 2021 para cá, e virou uma discussão específica de qual vai ser o papel do dólar em um mundo com CBDCs. O dólar digital vai continuar sendo reserva internacional, ou se não tiver o dólar digital, o dólar vai continuar tendo esse papel? A trajetória dos Estados Unidos na discussão do CBDC, tanto por que eles demoraram mais, quanto por que eles começaram a avançar, está muito atrelada a essa discussão e ao avanço da chinesa, do Ionitital na China. E aí a gente vê, em janeiro de 2021, o presidente do Fed estava falando, ah, a gente está estudando, mas deve levar anos ainda, o dólar é moeda de reserva internacional, então a gente tem que ter cautela, a gente também não precisa ser pioneiro. Aí quando chegou em 2022, agora em janeiro, um ano depois, um dos membros lá do Board of Governance do Fed já está falando, não, o dólar é moeda de reserva internacional, então a gente precisa estar na fronteira das inovações. Ele manteve o tom de catela de que se não garante que eles vão fazer o dólar digital, mas que eles têm que pautar a discussão. Você vê que mudou o tom, mudou a posição, em função da percepção e o próprio relatório do Fed fala, que fazer uma CBDC pode ser uma forma de preservar o papel dominante do dólar. Então eles já começam a perceber que não precisa ter pioneiro, mas ficar muito para trás pode ser um problema. Então isso, assim, ok, tem a questão, países desenvolvidos, países emergentes, a China se destaca por ser um caso específico, de que já tinha digitalização de pagamentos, mas fizeram mesmo assim para dar competição. E os Estados Unidos, eu acho que se destacam nas especificidades desenvolvidas por ter essa questão do papel internacional do dólar. Os especialistas continuam dizendo que não é uma ameaça. Você fez entrevistas, os editoriais de jornal, o próprio Larry Summers, que já foi do Fed, falando na ONU. Mesmo que avance, não é uma ameaça ao dólar. Mas o próprio Fed disse, precisamos estudar isso porque pode ser uma forma de preservar esse papel. Então acho que como vai avançar, o quanto vai avançar e quando vai sair, o projeto de dólar digital vai estar muito atrelado a como essa discussão específica avança. Então em 2022 vai ter muita coisa acontecendo. E aí, para poder acompanhar, se não tem que continuar assistindo o Cashless. Um abraço no ano que vai.